Boa tarde, nunca vi uma toca tão apertada que nem essa, olha como é que tá lá as viradas lá Tudo arregaçado, os caras entrar ali e arregaçar, olha só Aqui também, aquela lá na frente lá arregaçou tudo, próximo ao planejado rapaz Olha aquela lá, passa dois dedos ali Aí você não consegue abrir a porta, olha, o que bate aqui, olha Você tem que pular a janela, os espelhos não passam lá, você tem que entrar cega, fechar os espelhos e entrar cega Isso aqui de cada lado, bem apertado, tem que entrar cega porque você não consegue ver Daí fica tudo escuro aqui pro lado de dentro, olha a distancinha, olha E lá aqui, todas as portas arrebentadas, faz parte né, tem que encarar, mas graças a Deus tudo certinho Só que mal planejado, os espelhos não passam, os caras batem tudo na carroceria lá na entrada Bem chatinho Obrigado 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 Obrigado